Olá, eu sou o Bruno da ONU Canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como resolver problemas que estão acontecendo muito ao exportar produtos do Bling em especial para o mercado livre. O problema é o seguinte, aparece a mensagem, atributos devem ser informados. E aí vai, por exemplo, modelo, marca, etc. Tudo depende da categoria. Então o que acontece? Algumas categorias do mercado livre, isso também acontece em outros marketplaces, mas eu tenho recebido aqui muitas reclamações de pessoas que não estão conseguindo exportar os produtos para o mercado livre em função desse problema e eu vou ensinar para vocês como que resolve. Esse vídeo é especial para o assinante do canal, o CAP, que fez essa pergunta. Eu falei, não, vou fazer um vídeo explicando exatamente como que resolve. E se você, sempre que você tiver dúvida, quem tiver dúvida pode mandar aí. Eu respondo pessoalmente e individualmente cada dúvida do pessoal aqui do canal. Então não deixe de mandar sua dúvida. Se for uma dúvida simples eu já respondo na hora. Se for uma que precisa de um vídeo igual a essa, eu venho e faço um vídeo especial para você. Beleza? Então se você gosta de conteúdo aí sobre e-commerce, lojas virtuais, marketplace, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Então roda a vinhetinha aí e bora para o vídeo que eu vou explicar para vocês tudo como resolver esse problema. Então pessoal, eu estou aqui no meu bling e a dúvida do nosso inscrito EUCAP foi sobre óculos. Então eu vou fazer específico aqui para ele, tá? Eu vou incluir um novo cadastro bem rápido aqui. A gente tem um vídeo explicando aí como que faz o cadastro. Quem não viu, é legal ver. Então óculos teste onicanal CAP. Porque depois logicamente eu vou apagar. Então eu preciso de ter, todo produto tem que ter um código SKU. Eu pego em qualquer número aqui porque é um teste. Preço de venda, vamos pôr aqui R$119,90. Tá? Peso líquido e bruto tem que ter. Vamos pôr aqui 100 gramas, 100 gramas. Qualquer dimensão aqui. Getim não é obrigatório. A marca que nós vamos pôr, vamos pôr que a marca é CAP. Que é o nosso inscrito aí que fez a pergunta. Tá? Informações adicionais, eu vou ter que pôr aqui também produto, teste, CAP. Arquivos e imagens, eu vou ter que pôr uma foto aqui qualquer de um óculos aqui. Beleza. Tá? Só esse aqui que é essencial para o cadastro. Tá? Já fiz isso. Vou pôr uma unidade em estoque. Beleza. E agora eu vou criar uma categoria, vou vincular uma categoria óculos para um trabalho com esse tipo de produto. Então eu vou vir aqui em cadastros, categorias de produto. Vou criar aqui ó, óculos. Tá? Depois logicamente eu vou apagar isso aqui. E vou vincular essa categoria. Então vou vincular a categoria. Ah, eu não sei qual que é a categoria do mercado livre. Procura óculos no mercado livre, você vai ver. Fica em calçado e roupas, acessórios de moda, óculos de sol. Então, no caso do de sol, né? Então eu vou vincular ao mercado livre. Calçados, roupas e bolsas. Acessórios de moda. Óculos. E aí vai ter uma subcategoria. Eu imagino que ele... Quer dizer, eu tô chutando, né? Mas suponho que ele tá fazendo de sol. Então eu vinculo essa categoria. Salvo. E beleza. Qual que é o problema que tá ocorrendo? Na hora que eu for exportar, incluir a categoria. Mercado livre, drill. Cadê o óculos? Óculos, salvo. Então eu incluí a categoria e vou exportar pro mercado livre. Vamos ver se eu consigo simular o erro que ele tá tendo lá. E aí veio o erro, exatamente, ó. Ocorreu um erro durante a exportação de produtos. Os atributos devem ser informados. Modelo. Aqui pode estar modelo, pode estar marca. Aí você vai pensar. Poxa, mas eu já coloquei a marca lá no... No cadastro e tudo. Não, é porque essas aqui são informações adicionais que o mercado livre tá exigindo pra várias categorias. Como que eu resolvo isso? É muito simples. Você vai vir aqui. Em preferência. Sistema. Campos customizados. Tá? Eu já tenho um de marca e um de modelo, tá? Como que eu crio? Eu não vou precisar de modelo porque eu já criei. Marca e modelo normalmente são algumas categorias minha que pede. Então suponha que eu queira criar... Ele tá pedindo um outro campo qualquer aí. Sei lá, fabricante. Só supondo, né? Você vai vir aqui em criar um novo campo. Tá? Vai selecionar aqui texto e vai pôr fabricante. E o resto aqui não precisa de preencher. Só o final aqui, ó. Agrupador. Categoria de produtos. E aí você vai colocar qual categoria de produtos que ele exige isso aqui. Tá? Que no caso aqui é o óculos, ó. Vou marcar o óculos. Venho e salvo. Tranquilo? Então beleza. Eu já criei esse fabricante. Eu tava mostrando pra vocês como que faz. Eu não vou usar ele. Então eu vou aqui em excluir. Tá? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou entrar no marca. E aqui em agrupador, eu vou falar que a categoria óculos precisa de marca também. Tá? E vou chegar na modelo que eu já criei aqui também. E vou falar que a categoria óculos também é necessário o modelo. Tá? Eu faço isso. E aí tem mais uma coisa que eu preciso fazer. Eu tenho aqui em preferências de novo. Cadastros. Categoria de produtos. E aí eu vou achar a categoria óculos. Clica aqui. E eu ponho pra cada loja virtual. Tá? Que eu tô fazendo só nesse Mercado Livre aqui por enquanto. Ele você vai ver que ele tem campos obrigatórios aqui ó. Que é marca e modelo. Eu venho e seleciono ó. A marca lá do Mercado Livre corresponde a qual campo meu aqui? Que eu criei o mesmo nome pra ficar fácil. Marca. O modelo lá no Mercado Livre corresponde a qual campo que eu criei no Bling? Modelo. Tá? Então eu criei o campo marca, o campo modelo do jeito que eu ensinei vocês a criar. Criei um outro trip-lip que eles aqui já estavam criados. Só pra exemplificação. E agora eu salvo. Tá? Então agora eu já tenho essa integração correta. Então quando eu vier aqui em cadastro produtos. Eu venho aqui no óculos. Na hora que eu selecionar a categoria óculos aqui ó. Ele já vai abrir dois campos pra mim. Marca e modelo. Então na marca eu vou pôr aqui cap. E no modelo eu vou pôr o modelo. Ou SKU ou outro modelo que seja o modelo do produto. Tá? Clico em salvar. Feito isso eu marco. E vou mandar exportar pro Mercado Livre de novo. Vamos ver se vai dar certo. Exportação concluída. Agora não tem mais nenhum erro. Né? Então resolvido. O problema que tá dando é essa questão que eu expliquei no vídeo. Por via das dúvidas vamos lá nos anúncios. Vamos ver se ele tá lá. Só pra ficar completinho o vídeo aí pra vocês ó. Óculos. Tá aí ó. Foi certinho. Beleza? Vou apagar. Porque obviamente. Isso aqui é um produto de teste pra fazer o vídeo. Já apaguei aqui. E é isso tudo galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu fiz o passo a passo aí. Eu acho que deve ter ficado claro pra cada um. Dependendo da categoria. Ele vai te pedir coisas diferentes. Né? Mas o processo é o mesmo. É. Espero que tenham gostado. E se gostaram dê o joinha aí. Se inscreva no nosso canal. Pra saber sempre que sair um vídeo novo. E tendo dúvida pode mandar aí. Que eu vou pessoalmente responder pra você. E se for uma dúvida comum. Entre vários inscritos aí do canal. Eu faço um vídeo pra ajudar vocês. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.